Sejam bem-vindos às notícias do dia. E pelo que parece, Menino Flash ainda não retornou à ativa e está desaparecido. Então não temos um herói. Sendo assim, a cidade está sendo tomada por diferentes tipos de vilões. Atenção! A cidade não tem mais um herói. É o que nós podemos ver com os ataques na cidade do Zoom e do Savitar. Todo mundo está em pânico. E todo mundo também está se perguntando, aonde está o Menino Flash, que desapareceu? O que é isso, cara? Só pega. Só pega? Como assim? Quem é você? Ih, boa tarde. Deixa eu ver, o que é isso? Parece ser um mapa... Ah, eu vou até lá, né? Meu Deus do céu, é muito longe isso. Espero que, pelo menos, valha a pena, né? Ah, será que é dentro desse lugar aqui? Deixa eu tentar entrar aqui. É, parece que está bem estreito. Ah, deixa eu ver... Não estou encontrando nada. Parece que não tem nada. Ah, não. Se eu vim aqui à toa, eu não acredito nisso. Ah, olha... Não, no lado esquerdo não tem nada. Só teia de aranha. É... Pera aí. Acho que alguma coisa está brilhando ali. Que isso? Meu Deus do céu! Parece ser uma armadura de Flash! Quanto tempo eu não via uma! Tá... Será que isso é pra mim? Deixa eu ver, tem um... Uma carta aqui. Deixa eu ver... Ah... Parece que é pra mim. Deixa eu ver... Você é o único que pode salvar a cidade. Essa armadura é um presente do seu pai. Ainda tem outro melhor? Siga esse outro mapa. Então isso é pra mim. Presente do meu pai? E parece que eu tenho que ir pra um outro lugar depois daqui. É, essa armadura parece ser incrível. Deixa eu dar uma olhada. É, parece ser aquela lá. A mais legal que o meu pai tinha. Eu acho que ela agora é toda a minha. É, deu até vontade de ser o menino Flash novamente. Eu tinha dado uma desanimada. Depois da minha armadura não ter sido mais aquelas coisas como antigamente, né? Mas agora, com essa armadura incrível que o meu pai deixou pra mim. Parece que isso... É... Retornou a minha força e a minha vontade de ser o menino Flash novamente. É, vamos ver agora a coisa principal, né? Será que essa armadura, ela vai servir em mim? Vai vestir muito bem? Bora lá. Um, dois, três e... Fui! Ah! É... Parece que ficou perfeito! Hahaha! Agora sim, eu tô animado e tô ansioso pra acontecer tudo o que tem que acontecer. Bom, agora deixa eu ver aqui no baú. Parece que aqui no baú tem as coisas que eu vou precisar, né? Vamos lá. E bora começar a nossa missão como Flash novamente. O menino Flash está de... Bom, meu pai deixou esse mapa aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Parece que essas duas caldeiras, esse lugar amarelo, essa indústria... Parece ser... Nesse lugar, né? Onde eu tenho que ir. Vamos dar uma olhada. Aqui tá as coordenadas também, né? Menos 563, 77, 263. Beleza. Eu não sei nem onde eu estou, mas eu vou tentar chegar lá o mais rápido possível, né? A minha velocidade não tá lá, aquelas coisas, né? Tão rápido assim. Mas eu acho que vai dar pra mim chegar lá o mais rápido possível. Bom, eu acho que agora sim eu consigo aumentar a minha velocidade. Isso é bom. Vamos lá. Primeira coisa muito, muito importante que eu preciso fazer. Preciso descobrir pra que lado eu vou, né? Pra que lado eu vou. Deixa eu olhar. Menos 563, menos 563, é pra que lado? Aqui não, aqui não, aqui. Menos 563. Beleza, então vamos lá, né? Eu preciso ir o mais rápido possível pra cá. Eu acho que é pra esse lado aqui. Agora sim, agora sim eu acho que eu tô indo pro lugar certo. Vamos lá. 263, o outro lado. Beleza, eu vou vir tudo pra cá. Eu acho que assim vai dar certo. Aqui, 263. E aqui eu diminuo pra 500 e... 563. Beleza. Eu acho que aqui sim, ó. Parece ser por aqui, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Ver onde eu tô. É, eu sou aquele pontinho branco. Aí, eu cheguei. Parece ser aqui, ó. Essa indústria. Essa indústria é à direita aqui, ó. Indústria de GG Gás. GG Gás chama. Tá, eu preciso ver como eu entrar aqui, ó. Parece que é por aqui. Parece ser um escritório e tudo mais. Olha lá, laboratório. O que será que é isso? Essa localização que o meu pai deixou pra mim. Bom, eu não vou entrar pela porta da frente, né? Eu vou vir pelas portas do fundo. Porque vai saber se isso não é uma armadilha. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Tá, eu sou um velocista. E eu vou entrar aqui, ó. Pronto. Beleza. Deixa eu só tomar muito, muito cuidado pra tentar descobrir o que que é isso, né? É, vamos lá. Aqui, parece ter uma porta. Meu Deus. Será que eu tô no lugar certo? Calma. Localização. É, eu tô dentro da indústria. Mas eu achei que era uma indústria... Olha isso aqui. Caraca. Parece que este lugar, meu pai deixou como tipo um laboratório abandonado. Um laboratório pronto para tudo que eu preciso. Olha, eu preciso olhar todos os cantos, né? Deixa eu até tirar a minha... A minha velocidade. Porque... Pronto. Vou tirar a minha armadura. E também a minha velocidade. Tá, beleza. Ó, uma coisa muito importante que eu preciso fazer agora é tentar descobrir tudo, tudo. Eu preciso saber tudo o que está acontecendo aqui. Todos os detalhes. Primeiro de tudo, parece ser a minha nova base que meu pai deixou pra mim, né? Olha só isso aqui. Uma mesa de reunião com notebooks e tudo mais. Aqui parece ser os inimigos. É, meus principais inimigos. O flash reverso. Do outro lado, o Godspeed. É, parece ser o Godspeed. Savitar, Zoom e o... Eu não acredito. Depois de tanto tempo. Eu acho que ninguém mais lembrava dele. É o Zuntar. É a mistura de Zoom com o Savitar. Esse vilão me deu muito trabalho. Antigamente. E pelo jeito... Olha só tudo isso. Toda essa estrutura que meu pai deixou pra mim. Olha isso. Aqui parece ser um... Oro... 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 Orograma. Orograma. Acho que deve ser isso que se fala. Parece ser um orograma de um velocista. Aqui parece ser alguns estudos sobre a mente com... Com a alta velocidade. Exercícios. A explosão, né? Das partículas. Aqui parece ser todos os estudos de velocidade e tudo mais. Olha só. As pernas. O cérebro. Os joelhos. As partículas. Tudo, tudo, tudo sobre estudos de velocidade. Aqui algumas poções. É, parece ser um lugar bem sobre velocista, né? Tá, deixa eu passar correndo pra cá. Aí. Caraca. Aqui é o laboratório onde eu posso estudar tudo sobre os velocistas. É, mas eu acho que eu não sou um bom cientista. Talvez eu vou precisar de algumas pessoas aqui pra me ajudar, né? Eu acho que o laboratório já tem essa secretária aqui. É que eu não quero nem conversar com ela por enquanto. Eu prefiro tentar descobrir tudo o resto aqui. Olha só. Parece que esses são meus maiores rivais agora, né? Eu acho que era eles. No noticiário e tudo mais. E eu fiquei sabendo que Savitar e Zoom estavam atormentando aqui a cidade de Central City. Como eu tava sem armadura e tudo mais, eu escutava aquilo e não tava nem aí. Mas agora que meu pai me deu a armadura novamente, Eu acho que... Que a brincadeira vai começar a ficar séria. Flash reverso e godspeed são velocistas também muito perigosas. Que podem me atrapalhar, né? Aqui parece... Eu não acredito. Essa parece ser a minha... A minha antiga armadura. Caraca, meu pai pensou em tudo, em tudo, em tudo. Olha só. Menino Flash. Meu Deus. A época que eu recebi o cajado da velocidade. Muito legal. A época que eu recebi a minha primeira armadura também. Olha a minha felicidade, cara. Olha lá a minha felicidade com a minha primeira armadura. Eu era muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Aqui com o cajado. Agora com o menor Flash. As minhas cores. Mano, isso tá me dando uma nostalgia muito boa. Mas muito boa mesmo. Eu tô sentindo que... O meu pai pensou em tudo. Em cada detalhe. Pra que eu consiga derrotar. Savitar. E Zoom. E agora a junção dos dois. O Zuntar também. Que pelo jeito deve estar atormentando a cidade. Flash reverso e godspeed. Livros e tudo mais. Bom, aqui ainda tá interditado. Acho que... Não deve ter nada lá pra cima. Mas eu tô muito ansioso pra essa nova aventura que meu pai proporcionou pra mim. E eu espero conseguir salvar Central City desses vilões que estão atormentando. Mas antes disso também. Eu vou precisar montar a minha equipe amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.